Bom dia, pessoal. Domingo, já são oito e pouca da manhã. Acordei cedo hoje para fazer esse vídeo. Estou aqui na minha rua. Eu vou filmar para vocês hoje umas plantas que eu encontrei na rua. E esse vídeo também vai ser um vídeo sobre algumas espécies de coleus. Tem acho que uma variedade de 14 espécies mais ou menos. Tem pouquinha, mas são bem bonitos. Eu gostaria de estar mostrando para vocês também nesse vídeo. Gente, tem gente que dá até dó. Uma das plantas que eu achei na rua arrancada e jogada no lixo foram essas. Lógico que eram mudas bem menores, eram bem pequenininhas, tipo aquelas dali, ó. Está vendo? Bem pequenininha. Essa daqui também eu achei ela, mais ou menos tinha um pé gigantesco com ela, a mãe e elas do filhinho. Também era bem miudinha. Achei na rua. Isso aqui eu achei, a mulher tinha um cacto imenso no portão dela. Ela meteu o machado. Acabei passando por lá e vi. Já tinha de dia já cortado, que a menina falou. Onde ela cortou, ela deixou. Eu fui lá, catei um monte e espalhei aqui na minha calçada, olha. Essa daqui também encontrei na rua também. Hoje em dia, meu quintal é cheio dessa planta. Como que tem bastante. Esses agaves, eu achei muito deles jogados fora. Como eu te falei, era uma mãe, uma gigante, cheia de filhotes. Aí, ó, gigante não dava para carregar, né? Tem mais lá dentro do quintal. Aí, eu tô tentando dar uma ajeitadinha aqui nessa calçada, fazer um jardinzinho. Agora, vamos lá dentro do quintal para mostrar outras que eu encontrei na rua. Então, pessoal, chegamos aqui no quintal. Vou continuar com as plantas que eu achei, que eu encontrei na rua. Então, mantém uma história diferente, né? Essa daqui eu encontrei na rua também. Os galhos jogados fora. Esse daqui também eu achei na rua. Muitos galhos também jogados fora. Essa daqui, ó. Uma dracena, né? Uma espécie de dracena. Esses daqui, esse cacto monstro, eu achei no centro de São Gonçalo. Bem no estacionamento. Ah, não, esse não. Esse eu achei no Alecrim, um bairro próximo ao meu. Eu tava vindo de Alcântara. Eu tinha saído para fazer uma compra. O que que acontece? Eu vim, assim, num lixo do lado de uma casa que tinha esse cacto gigante imenso. Ó, muitas mudas dele. E o que que acontece? A mulher cortou. Não sei se ela ia fazer alguma obra na casa dela e precisava daquele espaço. Ela cortou e jogou fora. Aí eu fui lá, né? Perturbei meu cunhado pra ir lá comigo de carro. É mais ou menos uns 5 quilômetros longe de distância da minha casa. E fui lá e catei. Eles vão todos pra rua. Aí eu achei muita coisa mesmo. Muita coisa. Tá vendo? Aí eu peguei de carro. Essa parte aqui não tinha ainda. Ele colocou aqui em casa. Ele gostou bastante daqui. Mas eu vou botar todos eles na rua. Porque eu pretendo aqui deixar nesse jardim aqui. Nesse pedaço aqui. Deixar somente os coleus. Que eu vou mostrar pra vocês. Somente eles. Porque aqui bate bastante sombra. Bastante úmido. E vai dar super bem. Aqui também esse cóton aqui, ó. Claro que ele não tava assim. Era um galhinho desse aqui que eu achei. Era uma parte dessa aqui. Hoje em dia ele tá gigantesco assim. Eu achei. Foram vários galhos. Mas o que pegou foi esse e o outro que tá ali. Tá vendo? Esses agaves. Achei na rua. Ah, tem mais. Tem uma eufórbia. Ah, essa dracena aqui também. Eu achei também os galhos cortados no lixo também. Tudo eu achei no lixo. Jogado fora. Mais dracena que eu achei na rua. No lixo. Esse aqui também. Só que não era assim. Era só uns galhos pequenos. Aí o que pegou foi esse. O único que pegou. Ali, ó. Mais agave também. Que eu achei naquela mãe gigante. Cheia de filhotes. Só que a mãe não dava pra carregar. Porque só os filhotes. Esse aqui foi o outro galhinho que conseguiu pegar. Eu achei cortado no lixo. Aqui tem muita residência. O pessoal gosta muito de planta. Esse aqui é um adubinho que eu faço. Acabei jogando aqui em cima. Acabei colando. Eu bato casca de legume. Um liquidificador. Eu faço tipo uma papinha com café. Com casca de legume. Casca de ovos. Tudo junto. Eu tenho um liquidificador só pra isso. Pra fazer a comidinha das plantas. Aí eu bato. Eu boto do jeito que tá. Sem estragar. Direto nas plantas. Embaixo. Depois eu molho. E vira um adubo excelente. Deixa eu continuar mostrando pra vocês. Ah, eufóbia. É, eufóbia tá aqui, ó. Vê, ó. Também. Essa é o que eu achei no estacionamento. Essa eufóbia é gigantesca. Tinha muita coisa mesmo. Eu tava indo pra uma reunião de plantas. E eu tinha umas sacolas extra que eu tava levando. De mercado, daquelas retornáveis. Eu enchi a sacola gigante. Só de muda de eufóbia. E lá eu dei pra algumas amigas que estavam na reunião. E ainda avisei pro pessoal. Que dentro do estacionamento do centro do São Gonçalo. Tinha cortado o meu fóbia gigante. Tava lá pra ir pro lixo. O pessoal foi correndo lá e catou. Gente, aqui tem algumas minis espadinhas minhas. Ó, que gacinha. Eu fiz esse canteirinho aqui pra poder elas expandirem. Essas minis espadinhas. Algumas foi minha irmã que me deu. E essa daqui eu troquei com uma amiga. E tá cheio, tá? Assim, cada dia mais. Reproduzindo mais. Eu pretendo fazer um caminho de pedra aqui. Que eu ainda vou dar uma ajeitada nesse jardim. Que ele não está como eu quero. É um outro vídeo que eu vou fazer sobre a arrumação do meu quintal. Então, aqui estão meus colé, ó, gente. Olha que coisa linda. Tá uma árvore. Eu tenho que tirar ele daqui. Ele tá com mais ou menos com metro de altura. Tem que tirar, tem que fazer mais muda. Tem essa espécie aqui, ó. Que parece uma rendazinha. Tão detalhado que é as pontas. Olha, as bordas. Coisa mais linda. Esse aqui. Coisa linda. Esse parece um veludo. Ó, aqueles veludos. Aquelas roupas de veludo de antigamente. Também tá bem apertado aqui. Já botou outro galho ali. Algumas desses eu ganhei de uma colega. Esse aqui eu ganhei também. Um galhinho. Hoje em dia ele tá, essa árvore aqui, cheia de galho. Gente, é muito fácil a propagação de coleus. É só você quebrar o galhinho dele ou cortar. Olha que lindo esse. Esse, que lindo, gente. Esse tom de verde é a coisa mais linda. Com esse vinho. Que perfeição. Olha esse, gente. Que isso. É muito perfeito, né? A mãe natureza, ela capricha demais pra gente, né? Coisa linda, gente. Olha. Olha esse. Olha os detalhes. Essa bordadura ao redor das folhas. É uma coisa muito singela. Esse aqui também é muito gracinha. Ele tá muito apertado aqui no meio. Olha. Tá com os filhinhos ali embaixo. Eu tenho que tirar daqui. Eu quero passar pra aquele canteirão lá onde tá aqueles cartas gigantes. Que eu encontrei no lixo. Então, eu preciso limpar aquilo lá. E eu vou fazer o vídeo da gente retirando. Eu com meu marido. Porque tem muito espinho. Foi muito difícil pra gente botar no carro no dia que eu encontrei lá no lixo. E me furei bastante. Mas consegui. Eu vou mostrar aqui a reprodução que eu fiz dele. Aqui, ó. As mudinhas que eu fiz. Todas de galho. Rapidinho pega, ó. Tem dias. Como que já tá todo mundo com a folhinha em pé. Também fiz mudas também de galho. Também, pra quem não sabe. É de begônia. Daquela begônia asa de anjo, né? A tranculata também. Da folha vermelha pintada. Eu fiz um monte de mudinha também. Tudo por galho. Então, é muito fácil, gente. Coleosa, ele pega de galho. Ele gosta de lugares úmidos. O substrato normal, né? Normal de plantas mesmo, de vaso. Não precisa ser aquele substrato de suculento. Não é. É terra adubada mesmo. Folha. Casca de legumes. Casca de ovo. Barro. Areia preta. Tudo misturado. Que eles adoram. Algumas bromélias, né? Com alguns calanchóis. Estão bem floridos. Achei, ó. Olha. Nossa. Esse aqui também, ó. Esse aqui também. Esse aqui, ó. Esse, 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 esse minha irmã que achou e me deu. Já é outro tipo. É azulado. Olha as flores dele. Pra quem nunca viu as flores do... Desse calanchói. É marnieriano o nome dele. Se eu não me engano. Tá um charme, né? Esse calanchói, assim, derramando no meio dessas bromélias. Vou lá atrás mostrar pra você. Aqui, a outra, a outro pedaço de eufóbia que eu achei na rua é esse aqui. Esse daqui também foi o que eu achei que a mulher cortou e jogou na frente da casa dela um monte. Aqui perto da minha casa. Aqui é o galho da eufóbia que eu trouxe. Esse foi do estacionamento. Olha como que ele tá lindo. Ele não tinha essa parte toda aqui, ó. Ele já cresceu. Ele parou aqui quando eu peguei ele. Não tinha esses galhos. Era só esse tronco aqui, menor. E agora ele já tá com esse galho imenso. Um charme. Muito lindo, gente. Eu amo. Amo eu formo. É aqui meu rabo de macaco. É novinho ainda, mas tá indo devagarzinho. Eu comprei no Carrefour. Foi um galinho só. Na época eu comprei por... Acho que foi por R$4,00 e pouco. Carrefour não. Foi na Leroy. Minto. Foi na Leroy. Um galinho só. E hoje tá aí, ó. Cheio de haste. Depois eu vou fazer um vídeo da bagunça que tá minhas suculentas, gente. Porque, olha... Eu sem tempo as suculentas se acabaram. Tá vendo aí? Mas... Como estão grandes. Era tudo pequenininho. Eram todas pequenas. Eram bem pequenininhas. Hoje em dia tem essas gigantonas aí. Então, pessoal. Aqui tá outra fórbia que eu achei. Só que era só aquela partezinha lá de baixo. Hoje em dia ela tá essa gigante aqui de um metro de altura. Esses abacaxi aqui foi uma colega minha, a Erika, que achou também na rua. Algumas mudas, né? Lógico que aumentou a quantidade bastante. Aqueles verdinhos ali também. Ela achou que a vizinha dela jogou fora que tinha muito e ela trouxe pra mim. Esse daqui é mais outro também que eu encontrei no lixo também. Quando eu falo na rua, gente, é porque eu encontrei no lixo mesmo. Literalmente no lixo. Eu já ando olhando pros lixos. O pessoal aqui joga muito lixo no canto das ruas. Sabe? Não concordo com isso não, mas num ponto é bom que eu... Se tiver planta, eu pego. Esse daqui, esse antulho aqui foi meu vizinho que me deu também. Vou até botar na flor. Essas bromélias aqui que eu tenho muito, eu também achei no lixo também, ó. Hoje em dia, meu quintal é cheio delas. Essas marantas aqui, eu já peguei uma muda na cachoeira de macacu. E hoje em dia, meu quintal é repleto dela. Coisa mais linda. Deixa eu te mostrar a outra broméliazinha que eu encontrei. Encontrei na rua. Aquela broméliazinha rosada lá, ó. Encontrei no lixo também. Encontrei junto com uma outra planta. Deixa eu ver se eu acho ela ali. Tá aqui nessa bagunça aqui, ó. Encontrei junto com essa aqui, ó, no lixo. Só que ela soltou com aquele toquinho lá, um toquinho do meio. Não tinha folha nem nada, mas eu peguei assim mesmo pra saber o que que era. E ela botou essas folhas maravilhosas que eu não tinha. Tem que mexer nessa jardineira, tá tão feia. Aqui ficavam minhas begônias. Morreram várias. Perdi muita planta. Com chuva. Até aqui chove e depois vem sol. Aí cozinha as plantas. Por isso que eu tô com o projeto aí pra frente aí. Vocês vão ver a construção da minha estufa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Fiz com muito carinho pra vocês conhecerem um pouquinho do meu quintal, das plantinhas. E você? Já achou alguma planta no lixo? Pegou? É... Você já... Ou uma amiga achou e deu pra você? Conta pra mim aí nos comentários. Deixa aí. E eu vou te pedir agora um likezinho. Por favor, gente. Não deixa de dar o like. É muito importante. Meu canal é pequenininho. Tô começando agora. E se você já encontrou, se você fez uma loucura dessa de pegar planta na rua, no meio da cidade, ou no mato. Aqui eu fiz de tudo, né? Ou alguém achou e te deu. Hoje em dia tem bastante dela no seu quintal graças a essa pessoa. Deixa nos comentários pra mim que eu vou adorar saber disso. E também hoje eu vou fazer um desafio, gente. Um desafio a uma colega, uma amiga que eu conheci também através do YouTube, né? Hoje em dia ela é inscrita no meu canal. Tanto no Instagram como no Facebook. Eu tenho Instagram, gente. Me segue lá no Instagram. Plantas e Focos e Arte com o do Vilela. E no Instagram é Dulis Suculentas, tá, gente? Tem cada foto linda lá das minhas plantas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu ver a colinha aqui. Meu desafio vai pro canal da Lysantos. Uma amigona que eu conheci. Hoje em dia ela é minha seguidora também no Instagram. É o cantinho da Lysantos, gente. A Lynn, ela faz uns vídeos sobre o dia a dia dela, na casa dela. As coisas que ela faz, os afazeres dela. Ela mostra as plantas dela, os animais dela. A limpeza, os cuidados dela com a casa. É um canal muito legal de variedade pra quem gosta desse tipo de assunto. Então meu desafio vai pra Lysantos hoje. Se ela também já achou alguma plantinha no lixo, na rua jogada fora. E se ela tem algum tipo de coléus pra ela mostrar pra gente no vídeo dela. Tá bom, Lys? Tô te desafiando, tá? Um beijo no coração. Então aguardo o seu vídeo também, querida. Você aí nos seus afazeres no sítio aí, né? Coisa linda. Beijo, Lys. Aguardo você então. Se você tem algum coléus aí. Você tem alguma plantinha que você achou no lixo igual a mim? Ou jogada fora no meio do mato? Então, gente. Um beijo no coração. O vídeo vai ficando por aqui. Aguardo a sua inscrição. Não deixe de dar aquele like maravilhoso. E olha, fica atento que vem novidade aí, gente. Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.